Olá pessoal, boas notícias para todos vocês. Agora é oficial o bloqueio por impressão digital no seu WhatsApp. Antes essa função só estava disponível para quem era beta do aplicativo e agora foi liberado para todo mundo. Mesmo que você não seja beta, você consegue ativar o bloqueio por impressão digital no seu WhatsApp. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse recurso, pois ele te deixa o seu WhatsApp muito mais seguro e muito mais privado. Só você consegue ter acesso a ele ativando esse modo por impressão digital. Lembrando que o seu celular tem que ter esse bloqueio para ativar em seu WhatsApp. Então vamos lá, vou te mostrar como você ativa em seu WhatsApp agora, pois é muito simples e muito fácil para você ativar. Inicialmente você vai atualizar o seu WhatsApp na Play Store para ter esse recurso ativado. Vocês vão vir nos três pontinhos, configurações do seu WhatsApp, conta e em privacidade pessoal, vai ter o recurso aqui embaixo, bloqueio por impressão digital. Você clica e você marca a opção, beleza? Depois disso só confirmar o seu bloqueio que vai estar ativado. Aqui vai te dar três opções para você fazer aqui. imediatamente, toda hora que você sair do seu WhatsApp, você pode voltar e colocar o bloqueio por impressão digital. Muito bom essa opção. Ou após um minuto, você que escolhe. Ou depois de 30 minutos. Essa é uma opção instantaneamente. Você pode ativar também, tá bom? E aqui embaixo fala, mostrar conteúdo das notificações. Então, também te dá esse recurso também, beleza? Bom pessoal, esse vídeo foi um vídeo mais para aquelas pessoas que não tinham o bloqueio por impressão digital. ainda, beleza? Mas agora saiu para todo mundo. Deixe seu like nesse vídeo. Até a próxima. É nóis!